Olá, falo feiras e falo feiras do canal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Rodrigo E no vídeo de hoje, estamos batendo aqui no nível 100 da loja aí ó Nível 100 da loja, 100, 100, 100 Galera, pra comemorar o nível 100, já chega a se inscrever no canal, dando aquele like Que eu não vejo a hora de chegar nos 100 mil inscritos 100 mil inscritos, pra gente comemorar juntos, fazer uma grande festa, fazer um vídeo especial Agradecendo a vocês e a todos, certo? Então pra comemorar a loja nível 100, eu vou vender tudo até falir Vamos falir a loja e vamos vir com loja nova, galera, nova loja, vamos vir Eu vou comprar o espaço maior, vou comprar mais freezer, vou comprar mais pallet, comprar mais partilheira Vou comprar tudo, vou gastar 15 mil reais no próximo vídeo, entendeu? Então já vou abrir aqui já Então vocês não podem perder o próximo vídeo, não podem perder por nada Não podem perder por nada o próximo vídeo Aqui eu vou vender tudo, eu vou comprar mais espaço Vou até ver se já tá liberado espaço aqui pra mim, deixa eu ver Vou liberar mais espaço, gerência, crescimento Ó, tem mais espaço aqui, certo? Vou comprar mais espaço, aqui ó E vou comprar mais coisa, deixa eu ver o maior espaço que tá aqui ó Deixa eu ver aqui, crescimento Ó, tem esse aqui ó Ó, você compra esse aqui ó, nível 8, galera É, é isso aí Eu vou comprar o nível 8 Vai ser tipo atacadão, galera Vai ser tipo atacadão Vocês vão ver como vai ser Então não pode perder o próximo vídeo No próximo vídeo eu vou comprar aquele espaço nível 8, hein Vai ser o maior mercadinho da internet Maior Vai ser 15 mil reais gasto Galera, imagina se eu mandar loja ficar gigante Gigante Já tô ansioso pra ver Ansioso Tô muito ansioso pra ver Ansiosíssimo É assim que fala, galera Então vamos falir, vamos falir mercadinho Vamos falir, galera Vai, vamos vender, vamos vender Vamos falir, vamos falir Vamos falir Comprar Vamos comprar, galera Chega comprando Comprar tudo Comprar tudo Comprar tudo Vamos Vamos comprar Tem por causa do abacate Tem os abacate lá fora Já vou pegar Aqui do abacate Vou colocar aqui Vamos pegar esse lixinho Galera Eu tô muito ansioso Vocês tão ansiosos? Comenta aí Eu vou comprar o nível Máximo Loja ficar gigante Tô Tô Essa propaganda aqui Também é complicado Mas vamos lá Galera, não esquece De deixar aquele like Deixar um comentário E ver os outros vídeos Tem muito vídeo no canal Muito vídeo Tem vários vídeos do mercadinho Tem vários vídeos de FreeFi, galera Quem joga FreeFi Tá muito Tem muito vídeo no canal de FreeFi Quem joga Eu tô fazendo live de FreeFi Tô fazendo várias atualizações pra vocês Então não pode perder Galera Não pode perder nenhum vídeo Do canal Eu tô trazendo 4 vídeos Por dia no canal Galera 4 vídeos Tô tentando intercalar aqui Pra não atrapalhar vocês Colocando um vídeo de cada Tipo um vídeo de Ai Tem coisa aqui Ó Coloca lá Eu tô colocando um vídeo De jogando o Silvain Tô colocando um vídeo Jogando FreeFi Colocando um vídeo Jogando o Mercadinho Eu tô intercalando Pra não enjoar vocês, galera Vai ter vídeo todo dia no canal Todo dia Se você clicar no canal Ai E tem um vídeo novo Vamos vender Vamos vender Se quer que nós vende Vende, vende, vende eu tô aqui Se é pra vender Então vamos vendendo Vamos vender Vamos vender Vamos vender Galera, tô ansioso Tô ansioso Tô ansioso Muito É pouco não Hein Vamos colocar o seu abacate Pra vender Vamos colocar o seu abacate É vendendo e atendendo Vai, vai, tem um próximo Tem que sair já pra pegar É, vou fazer o máximo Porque eu vou até vender tudo hoje Vou tentar vender tudo hoje O máximo que possível Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Oh, meu Deus do céu, essas propagandas aqui atrapalham muito. Vamos buscar mais abacate, vamos buscar, já faltou as 5 caixas aqui, eu acho, vem. Galera, mas vendendo tudo ou não, hoje eu vou comprar o último nível, certo? Tipo, mesmo se eu conseguir vender tudo aqui ou não, pronto o vídeo que sair, vocês vão estar aí já no canal, vocês vão ver, eu vou comprar o maior nível. Eu queria muito que vendesse tudo hoje, né? Mas se não der, o próximo vídeo que sair do mercadinho aqui no canal vai ser já comprando, já. E pode ter certeza, hein, galera, que eu não falo, não faço propaganda enganosa, não. O próximo vídeo que sair já, já eu comprando o maior nível que tiver, hein? Eu tô ansioso mesmo, de verdade. Se ia ficar muito grande, como ia ficar. Tá? Ô, galera, só não comprou outro caixa, porque eu não tenho os raios mais, viu? Eu não sei como eu vou fazer o que eu estou no raios. E eu não queria começar do zero de novo, eu já tô nível 100. Tipo, eu sei se eu instalar, eu sei se eu instalar de novo e baixar, é, já vem com nível 100 já. Não nível 100 não, vem com... Com a quantidade nova de raios pra você comprar o rapaz no mercadinho. Porque quando eu baixei na época, que eu sou doida antiga, né? Quando eu baixei, não tinha ainda o rapaz pra trabalhar pra gente. Agora nova atualização já tem. Do começo do jogo, você já consegue... Já vem com o raio, você consegue comprar. Ô, meu Deus, essas propagandinhas aqui atrapalham. Eu posso fazer isso aí. Olha aí, tá acabando, faltou 4 caixotes. Já vou colocar um ali já. Já vou colocar uns 4. Ela que espera na fila. Mas esperamos. Bem sempre dá pra agradar todo mundo, né? Ela espera um pouquinho lá. Não dá nada não. Essa fila tá crescendo. Três na fila já, hein? Não dá nada mais. Eu não sei... Tens que... Eu não sei lá. Eu não sei. Você não sei lá. Eu não sei lá. Ela sei lá. Não sei lá. Eu joguei muito abacate aqui, galera, porque essa rua tava lotada, 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 lotada. Então tinha lugar pra jogar fruta, pra ficar lá atrás. Eu nem esperava zerar, né? Vocês viram os vídeos anteriores, vocês viram que tinha muita caixa, eu comprei mil reais de tomate, mil reais de tomate, mil reais de abacate, eu comprei muita coisa, muita coisa. Pode usar uma caixa, uma ou duas, não lembro, como é que tem? É uma ou duas, uma. Olha, galera, tá bom, não deu pra vender tudo certo, mas o próximo vídeo é esse aí. Gasta 15 minutos ali, eu vou comprar o espaço maior que tiver, e vocês vão ver igual a ficar aí. E aí 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 Então vou comprar logo essa de 15 Então vou comprar logo esse aqui Então beleza galera Se inscreva no canal, deixe de like e bora Até o próximo vídeo, fui